Música Está a começar mais um episódio de Veterinários Todo-Terreno. Sabem que há mais de 900 milhões de cães em todo o mundo, mas nunca são demais. Começamos pelo Caramelo, um pincher que veio à primeira consulta com a doutora Inês. De urgência deu entrada a Camila, uma labrador com 13 anos que guarda 3 pedras enormes na bexiga. E quem é que tem que resolver? A doutora Bebiana, claro está. Mas ainda há tempo para o Freddy, que veio ter com a doutora Lúcia para um procedimento de limpeza das glândulas anais. Fiquem desse lado e conheçam todos os protagonistas deste novo episódio de Veterinários Todo-Terreno. Esta é a Camila, uma cadelinha labrador de 13 anos, que veio à consulta porque o proprietário reparou que ela andava a urinar mais do que o normal, em sítios em que não é costume e por vezes a urina vinha com uma tonalidade meio arrosada, aparentemente com sangue. Não conseguimos perceber se ela tem controle ou não sobre a urina. Na anamnese tentámos perceber efetivamente, mas é difícil. A verdade é que ela já tem uma idade, é castrada, também pode ser uma possibilidade. No entanto, temos que fazer análises e exames para perceber o que é que se passa. A palpação abdominal, ela demonstra algum desconforto na barriguita e a bexiga um bocadinho distendida. Tirando isso, o proprietário não relatou mais nenhuma alteração, ela come bem, anda esperta. Pronto, vamos nos focar sobretudo na parte urinária. Aqui, na barriguita dela, ela também dá do porto dela, não é muito fácil avaliar. Vamos, então, fazer raio-x, recolher a urina e perceber o que é que se passa. Temos, então, aqui o raio-x da Camila. Temos aqui um achado, um grande achado. Salta logo à vista aqui. Tem a ver com a presença de cálculos de grandes dimensões na bexiga. Pronto, não há aqui dúvidas do que está a incomodar a Camila, do que está a provocar estas alterações no ato da micção e no desconforto que ela apresenta a nível abdominal. De resto, não temos, assim, nada de normal. Temos aqui umas alterações a nível das vértebras derivada à idade. É normal, uma espondilose deformante. Pronto, isto, efetivamente, é o cerne da questão que vamos ter que resolver, falar com o proprietário. Entretanto, a urina também vai seguir para o laboratório, para percebermos também a composição destes cristais. A ideia é fazer cirurgia para os remover e também analisar os cálculos de modo a depois darmos o melhor seguimento ao caso. Este é o Freddy, é o miminho lá de casa. Chama-se Freddy, em homenagem ao Freddy Mercury, porque é o cantor preferido do meu pai. E, então, hoje vou cá fazer um procedimento com as doutoras e as enfermeiras, que o tratam sempre muitíssimo bem. Um procedimento simples, pronto, mas vai ter que levar uma sedação. E vamos ver como é que corre. Ele está um bocadinho nervoso, porque teve que fazer uma viagem pequenina de carro e ele já não gosta muito e está aqui no veterinário, que também não gosta nada de vir, mas pronto, vai correr bem. Nós hoje temos aqui o Freddy. Ele veio cá algumas semanas porque andava a fazer um pouquinho de sangue nas fezes e andava a arrastar o rabito no chão. E detectamos que as glândulas anais estavam muito duras, com muito conteúdo, e quando as esvaziamos, saiu muito conteúdo por lento. Por outras palavras, pus. Por isto é que ele está cá hoje. Hoje vamos fazer um tratamento localizado. Queres vir para aqui? Bom, anda lá. Ficaste mais calém. Como eu estava a dizer, hoje vamos fazer um tratamento localizado. Vamos lavar as glândulas anais com solução estéril até o líquido das glândulas sair limpo. Espero que uma seja suficiente. Mas vamos ver. Vamos lá, Freddy? Ah lá, ele está um bocadinho nervoso, coitado. Vamos lá. Pronto, o Freddy agora vai ser sedado, antes de iniciarmos o procedimento. A doutora Lúcia é que vai realizar o procedimento cirúrgico, uma vez que é a veterinária com mais experiência na parte cirúrgica. Este menino vai levar a saime, porque ele costuma-se aportar mal quando esvaziamos as glândulas e nas tusquias, por isso mais vale prevenir do que remediar. Vamos a isso então, doutora Lúcia. Vamos lá, Freddy. Pronto, já está. Não sei para que é que é tanto estresse. Já foi? Ora, vamos rapar sem a máquina, porque o Freddy fica muito nervoso com o som e com a vibração. Portanto, vamos usar aqui a boa velha lâmina de barbear. Apesar do Freddy ter esta carinha, toda fofinha, é um diabinho aqui por trás. Por isso tudo o cuidado é pouco. Ela até se portou bastante bem agora, mas não é o habitual. Vamos dormir, Freddy? Vamos lá. Anda cá. Vamos dormir um bocadinho? Bom, está tudo bem, não é preciso ficar nervoso. Portanto, agora vamos então sedar o Freddy. Vamos dormir, Freddy? Sim. Depois vamos fazer a sua limpeza das glândulas anais. Todo o ovo, está tudo bem. Está bem? Está tudo bem? Caramelo? É o caramelo. Caramelo. Primeira vez aqui. Sim. Muito medinho. Um bocadinho. Um bocadinho de susto. Ora bem. É a primeira vez que o caramelo vem ao veterinário? Sim. Ok. Primeira consulta de dezembro. 1,965 kg. 5 de abril. Por isso, abril, maio, junho, julho, agosto. Quatro musitos já e mais um bocadinho. Ok. Vamos ver como é que este príncipe está. Tu estás mesmo tenso? O que se passa? Estás a ouvir tudo? Estás a ouvir os barulhos? Estás a ver tudo? Tudo? Tudo novidado? Em casa é mais ativo. É? Não deixa limpar as orelhas? Não deixa? Não. Vamos ver se ele aqui deixa. Temos estas arminhas. Cortar as orelhas tem que ser aqui uma de cada vez. Os bocadinhos. Olha. Assim. Que bem. Ai, com a doutora deixas. Ah, muito bem. É o medo. É o medo. Ficamos constrangidos. É, mas elas realmente... Sim, elas estão um bocadinho sujinhas. Estão? Convém. Às vezes que eu tento... É um filme? É um filme. Ok. Vamos limpar. Fica tão nervoso, tão nervoso. E morde-nos e tudo. Ah é? Tu és uma lenda? Tu é uma lenda. Ele em casa é malzinho, não é assim? Tu és daqueles pinxas com o feitiazito? É. Olha, em termos de vacinas, vai ser para fazer a vacina das infecciosas? Sim, tudo. Sim? Ok. Todos os dias, nós, veterinários, somos desafiados com diferentes casos. Uns mais fáceis, outros nem por isso. E é nesses momentos que nos fazemos valer do nosso conhecimento, da nossa experiência, mas também de meios auxiliares de diagnóstico. Um dos mais importantes são as análises laboratoriais, no nosso caso, da Fujifilm. Estas permitem-nos, com grande precisão e exatidão, obter informações essenciais ao diagnóstico. No exercício da prática clínica, em vez de enviar os resultados para laboratórios externos e aguardar-nos, conseguimos em poucos minutos avaliar vários parâmetros e obter resultados de grande precisão, que muitas vezes podem salvar vidas. Sabem quem é que vamos receber hoje? A Alice. Mas não vem sozinha. Vocês já vão perceber porquê. Vamos lá então, Alicinha. Opa! Ora, vamos entrar. Força, pode fechar a porta, dona linda. Ora, temos aqui a mais recente mamã. Sim, sim. Correu tudo bem no parto. Correu, com a ajuda da doutora. Foi um parto assistido por telefone. Sim. Ora, vamos ver aqui estas crianças. Foi sim, senhora. Ai, que coisinhas mais ricas. Oi, tão lindas. Atenção. Vês? Ó. Oi, eu vou sair. Que riquezas. Ó. Um Lucas Júnior. Hum. É Lucas. Um lindo. É a Alicinha. E o outro, como é que se chama? É o outro. Espera aí. Beninho. E outro Lucas Júnior. Este é o Lucas Júnior. Dois louquinhas. Saíram ao pai. Bom, por acaso são. Oh, e a mãe é sempre preocupada. Sim. Não é, Alice? Sim. Como fãs. Devagarinho, já sabes como é. São lindas. Tão lindas. Oh, Alice. Siminho. Eu já sei o Abeluzo. Eles têm mamado de quantas em quantas horas, mais ou menos? Olha, doutora, nem sei. Não me pergunte isso, porque eles estão sempre debaixo da mamada manga. Pois, ela faz tudo sozinha, como fez no parto, não é? Pronto, eles os dois têm aqui então a zona do ombiguito assim um bocadito inflamadita. Está a ver? Temos que desinfetar então com um bocadinho de soro fisiológico e betadine, ok? E temos que andar sempre a vigiar se não tem secreção, se não sai de lá nada, nenhum líquido assim amarelado ou esverdeado, como o pus, está bem? Porque pode tomar ali alguma inflamação. Mas não podes lamber tanto, meu amor. Mas ele está a fazer xixi, está a ver? E ela está a lamber o xixi. Olha. Agora é só escolher os nomes, não é? Já escolheram os nomes para eles? Já escolheste, Rodrigo? Como é que se vai chamar? Benny e Lucas. E Lucas, Lucas Jr. Porque tens o Lucas grande e agora este é o Lucas filho. Sim. Agora eles vão para tudo correr bem. É, vai ter tudo bem. Melisinha. Sim, pois. Vamos então avançar para a cirurgia. Ainda bem que o proprietário aceitou, porque neste caso ela não teria qualidade de vida se não a fizéssemos. Imaginem o que é uma bexiga com cálculos daquela dimensão, o peso, o desconforto que provoca, além da irritação na mucosa. Portanto, é uma situação que sim, que temos que resolver cirurgicamente. É a única alternativa que temos. E vai tudo correr. Vamos preparar a Camila. Sim. Coisa linda. Vamos lá. Então, por açouro. Tirar-te esse peso. Sim. Oi. Vamos lá, ajeita-se. Essa parte não custa nada e o resto também vais ver que passa rápido. Bem, agora é só esperar que a Camila adormeça para podermos ir para a sala de cirurgia. Vamos, então, dar início à cirurgia, fazer a incisão da pele, gordura e músculo para aceder à cavidade abdominal e ver, então, o que nos espera na bexiga. A cirurgia destes animais preocupa-nos sempre, porque são animais já com alguma idade, são cirurgias sempre, o facto de terem um carácter urgente, obriga-nos sempre a mais cuidados, mas para já, pelo menos, a Camila está a se aportar lindamente. Esperemos que assim continue. Vai ser uma, uma pedrinha. Isto aqui é a primeira, uma pequena pedrinha comparado com o que ainda aí vem, mas a doutora Biana está a tentar tirar primeiro estas pequenas porções para ver se depois consegue tirar a pedra maior. Obviamente, nestes casos, tentamos sempre que o corte seja o mais pequeno possível, mas dadas as dimensões, penso que vamos precisar de um corte relativamente grande. Está aqui, pedrinha, pedregulho. Precisada? Esta é uma menina. É grande. Uma menina grande. Pronto. Temos as três que tínhamos visto. É tudo. Este episódio tem o passacinho da Disney e já temos aqui o rato Mickey a participar. Estou a brincar, mas obviamente são as pedras então que tirámos aqui da rapariga. A bexiga já está a ser fechada, mas como podem ver as dimensões eram consideráveis. Depois vamos meter uma foto para vocês, com uma régua, para vocês perceberem do que é que nós estamos a falar. Vamos virar o rato dele para mim, com licença, dando umas festinhas que eles normalmente não gostam muito do tremómetro. Já está, já está, já está, meu bem. Pronto. Aí está. Não passa a nada. Olha, e da comidita o que é que ele faz? É só ração seca. Ok. Miminhos de vossos. Não há nada? Não. Só mesmo, como daqueles biscoitinhos. Sim, biscoitos próprios, não é? Uma coisa que temos de estar atentos mais à frente, neste momento só desceu ainda um testículo dele, está bem? É importante vermos sempre isso em cada consulta, ver se deixem os dois, ainda está a tempo, mas para já só está aqui um fora, ok? Ele pode ficar monocripto-orquídeo e é uma coisa importante de vermos e depois fazer a avaliação necessária e, se necessário, fazer uma ecografia para ver se ele está cá dentro, preso, não é? Está tudo bem? Vamos à parte chata. Vamos ter que lhe fazer um boletim também. Ok, não queira. Não queira nada deste, olha. Está bom? Está bom. Não? Não, não me compra fácil. Olha umas castinhas então. Já foi? Não passou nada? Já fui. Agora coma, Ana. Vai comer? Vai. Deve ser dos poucos que aceita os biscoitos, nós bem tentamos, mas ele, se não à mente... Olha, vamos fazer também a desparasitação interna, está bem? E a desparasitação externa. Quando é que lhe deu o banhinho? Ontem. Ok, sendo assim, em termos de pipeta, não podemos pôr já, está bem? Temos que esperar uns três dias e depois põe. Eu explico-lhe como pôr e ou leva e põe em casa ou então depois vem cá, se preferir. Sim. Está bem? E se não me dás a tanga e cospe cá para fora, que às vezes... Feio? Já foi? Feio. Está feito. Eu vou acabar de preencher o boletim e depois já vou ter consigo. Está bem? Pode ser? Olha lá, fofo. Vá embora? Queres ficar agora? Olha lá. Muito fofinho. Sabias que os cães sem raça definida, os conhecidos rafeiros, têm menos propensão para doenças hereditárias e deficiências do que os cães de raça? Os rafeiros são cães que resultam de uma mistura de várias raças, não tendo nenhuma definida ou prevalente. Como essa é uma mistura de genes bastante diferentes, reduz a probabilidade de terem doenças genéticas características de uma determinada raça. O Freddy já está sedado e já vamos começar o procedimento. Vamos pôr aqui uma toalhinha por baixo, para termos uma posição melhor aqui do rabinho. Vamos ver se você não leva um peidinho. Segura-me na cava, por favor. Basicamente, encontramos o ducto da glândula anal, introduzimos um catéter, é isso que estamos a fazer neste momento, e vamos fazer lavagens com um soro fisiológico. Entretanto, precisamos de máscaras, porque o cheiro estava praticamente impossível. Já está a sair o líquido transparente, limpinho, vamos introduzir então a pulmadinha de tratamento, até encher as glândulas, e vai ficar lá. Está feito, agora vamos acordar o Freddy, porque já estão as glândulas anais tratadinhas. Está aqui o Freddy! Que bem! Pronto, ele acordou mesmo há pouquinho, ok? Por isso é que está aqui todo babado. Isto é. Ainda está um bocadinho no outro lado. Mas pronto, ele é assim estressadinho, está bem? Bastante, bastante. Você também é bastante preocupada, por isso eu acho que o melhor mesmo é ele ir para casa descansar, ok? Cuidados agora daqui para a frente. Basicamente, ele vai ter que alterar a alimentação, vai ter que fazer uma ração com mais fibra. A ração com maior conteúdo em fibra é esta, ok? Isto vai ajudar a endurecer as fezes, ao esvaziamento natural das glândulas, ok? Por isso, não se pode esquecer, é de fazer durante uma semaninha, 50-50, da ração que ele já faz. Desta ração, para a gente prevenir aí alguma diarreia ou assim de orange diadética, ok? Vamos, então, fechar a parede da bexiga e depois, obviamente, fechar a cavidade abdominal. O pós-operatório, obviamente, que é importante, mas lá chegaremos. Agora, vamos tratar de encerrar a bexiga. Cirurgia terminada, a anestesia correu bem, cirurgia também, problema resolvido em princípio. Vamos levá-la para o internamento para ela acordar e ligar ao proprietário a informar. Temos aqui, à nossa beira, então, os urolitos. São, como podem ver, pedras de grandes dimensões. A maior tem cerca de 5 centímetros, o que é bastante. E podem, obviamente, imaginar o desconforto que não era para este animal andar com estas pedras lá dentro. E, portanto, esperamos que agora, no pós-operatório, tudo continue a correr como correu até aqui, extremamente bem. A recuperação dela, novamente, nestas situações, é relativamente rápida. As preocupações são, como a doutora disse, a parte da sutura da bexiga, porque, como podem imaginar, o corte que tivemos a fazer na bexiga para tirar uma pedra deste tamanho é bastante grande. Mas correu tudo bem até agora. Esperemos que assim continue e a Arouca já era famosa pelas pedras parideiras. Estas não foram paridas, mas conseguimos tirá-las. Se gostaram deste episódio, não podem mesmo perder o próximo Veterinários Todo-Terreno. Oliveira do Douro foi o local escolhido para mais uma clínica dos Serviços Veterinários PT. A equipa fixa é composta pela doutora Renata e auxiliar Susana. Mas hoje, a doutora Inês está cá e conheceu os gatos Stout e Nespra, dois irmãos de mães diferentes, mas que não se entendem em casa. A tarde é dedicada às consultas de nutrição. Entre um Jolie e a Nina, vamos ver quem é que está com mais dígitos na balança. Para terminar o dia, um rebanho de ovelhas foi atacado por uma matilha de cães. O Dr. Paulo teve de resolver da única forma possível, a eutanásia. É um caso difícil de mostrar, mas um tema que tem que ser falado. Muitas e novas aventuras para acompanhar no próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno. Chegamos a um momento especial. Um momento que é só deles. Para além de mimos, os nossos amigos gostam de ser vistos e comentados. Mas tu também podes aparecer. Envia a foto, selfie ou o pequeno vídeo para o e-mail vtt.veterinarios.todoterreno.pt Acompanha-nos e deixa o teu like nas nossas redes sociais. Acompanha-nos e deixa o teu like nas nossas redes sociais. Patrocinado por Sevargado Os resultados confirmam a diferença Onat Alimentação de verdade N Seguros Poupa-te no tempo, na chatice e na carteira Catártica O poder da leitura Fujifilm Value from Innovation Notícias Emissão de verdade Alimentação de verdade Sevar com a liberdade